Riqui Baião Riqui Baião É o Swing E no comando ele Zay Pegla Taca Swing Taca… Joga o Rabbildãoção, vai vir a sua gratão Carinha do santo, mas eu não me engano, não Carinha de safada, carinha de malvada Hoje tu tá pro crime, amanhã não lembra nada Faz carinha de safada, carinha de malvada Hoje tu tá pro crime, amanhã não lembra nada Em cima de mim, sentando assim Rebola gostoso, descendo no talentinho Vai! 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 Vicky Marão! Chava! Chava! Isso! Alô, Paulo, tá passando diesel Alô, Coyote Moda Alô, Parede Estressada, tamo junto, hein? Alô, Igor e Pox, tamo junto Sacama Marrento, na sequência vá pro vá pro vá pro empina a rabeta Na sequência vá pro vá pro vá pro joga o rabetão Não vi a tua pressão Tu tem carinha de insana, mas tu não me engana não Tá carinha de safada, carinha de malvada Hoje tu tá pro crime, amanhã não lembra nada Carinha de safada, carinha de malvada Hoje tu tá pro crime, amanhã não lembra nada Em cima de mim, sentando assim Rebola gostoso, descendo no talentinho Vai! Alô, parlista, macete, produçãois, amel Treaty E que barão, barão, barão Essa daqui é nossa Vai gravando o Wesley Lenceder Chama